Apenadinha jogando o cabelo, ela toda lindinha de sorte, eu curto os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha, e tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de pita Ela mostra da minha cabeça, da cabeça dela é pita E tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de pita